Opa, ou mais gente, boa tarde, estamos aqui no segundo vídeo né, a respeito da destilação daquele aguardente de milho Eu tô botando aqui o alambique, esse alambique aqui eu consegui comprar, um alambiquezinho de pobre, pequeno Mas eu achei um cantinho aqui em casa, eu tô usando ele pela primeira vez, então eu tô limpando ele aqui o sistema Não dá pra colocar, botei o vinagre aí dentro, água, não dá pra fazer o processo, eu gravando eu tô sozinho aqui Então já botei o vinagre e água aqui ó, o vinagre tá aqui, eu botei uma garrafa de vinagre, um pouco de água E tô deixando aí pra limpar o sistema, a serpentina aqui ó, tá vazia, tá sem água Vamos esperar aí a serpentina esquentar e tal, pra fazer a limpeza, pra depois a gente destilar Tá, o mosto tá aqui ó, tá com mais ou menos 15 dias, tá vendo, tá espelhado A gente vai tirar essa parte aí de cima aí pra poder destilar, tá A trilha sonora hoje aí é do vizinho aí que tá escutando o louvorzinho aí Mas vamos seguir no vídeo aí que não dá pra parar não Eu vou, daqui a pouco eu volto aí, mais pra frente aí Vamos deixar aqui funcionando aqui, até eu limpar esse sistema aqui Quando eu for destilar, eu volto aqui Só pra vocês entenderem ó, aqui tá o mosto, o sólido foi todo profundo Eu vou tirar essa parte aqui de cima, tá só essa parte de cima Eu vou tirar ela, vou coar essa parte aqui de cima e ela vai poder olhar pro alambique Por que que eu vou coar ela? Vou usar um coador de pano, vou fazer uma sucção aqui com a mangueira Vou tirar essa parte aqui, vou passar num coador de pano E vou botar ela lá no meu alambique, tá O resíduo que sobrar aqui vai ser reaproveitado, mais pra frente eu vou explicar O que eu vou tirar é isso aqui, isso aqui que vai virar o destilado de hoje, o de milho Então enquanto tá lá limpando minha serpentina lá, limpando o alambique Eu vou fazer essa, tirar né, essa parte toda aqui Que eu vou usar pra destilar aqui do mosto Aí eu vou tirar aqui e depois eu volto com ele aqui já Já coado já e já extraído tudo daqui Só vai ficar só o resíduo lá no fundo, que é o pé de cuba Bom, ainda tô na luta aqui, tá Passei um vinagre, agora botei água, tô destilando água Tampei aquele vazamento que tava ali, ó Botei uma farinhazinha, uma massinha de farinha de trigo E tô testando aqui o sistema antes de destilar o aguardente, tá Eu fiz um sistema aqui, ó, a bombinha de, a bombinha aqui, ó, de aquário Joga a água aqui pra cima E daqui tem um ladrão que ele desce por aqui E cai aqui Então a água, vai ficar um fluxo contínuo de água aqui Pra sempre manter resfriada Quando eu for destilar Eu vou colocar aqui gelo pra água Passar, deixar sempre a serpentina geladinha, entendeu E aqui a ponta do alambique Eu tô destilando água Água tá meio azulada porque eu tô tirando bastante zinabe Que tinha aí no Aí no nosso, no alambique, né Como é a primeira vez que eu destilo nele Ele é usado, eu comprei ele usado Mas pra mim é novo, né Porque eu tinha destilado na panela de pressão Quem viu a limpeza aí Quem viu os vídeos aí Sabe que eu tenho As minhas últimas destilações Foram todas em panela de pressão Então essa é a primeira que eu tô fazendo aqui Nesse alambiquezinho todo de cobre Acredito que vai melhorar a qualidade da bebida Então eu vou pegar o mosto aqui Tá ainda hoje Vou tirar desse mosto A quantidade de 5 litros E vou botar ele no alambique E ainda vou destilar Aí eu volto aí Bom, agora tá destilando Eu já limpei Fiz a limpeza Até um vídeo atrás tem Eu fazendo essa limpeza aí Do meu alambique de panela de pressão O processo é o mesmo Tá, agora eu botei o mosto E tô destilando Tá, botei 5 litros de mosto aqui É... Tá saindo agora O coração Os primeiros 150 ml Eu tirei Poderia ter tirado só 100, tá 100 ml Tirei mais de 150 Isso aqui é a cabeça Isso aqui é metanol Tem que ser Isso aqui é descartado, tá Não pode ir junto com a bebida E aí tá aí, ó Agora tá saindo a bebida aí Tá O alcômetro Eu estaria que tá com ele agora em mãos aqui Pra poder ver essa graduação dessa bebida É... Eu não tenho alcômetro Então eu vou cortar aqui Na medida antiga aqui no... Testando o destilado no fogo E amanhã... Pra mim vai demorar até amanhã Mas pra vocês... Aqui no vídeo Rapidinho vai passar Eu vou destilar os outros 5 litros Que é aquele balde de 15 Eu coloquei 15 aqui, ó 5 aqui Botei 5 aqui E vou amanhã destilar mais 5 Como amanhã tá de dia Agora já tá à noite Amanhã eu vou abrir ali Vou mostrar como eu tirei o mostro dali Daquela panela Como eu... Botei aqui Aí eu passo o processo toda manhã, tá Porque hoje tava escuro E eu tô gravando isso aqui sozinho E der alguém segurar essa câmera aqui Pra eu poder... Manusear lá no... No mostro lá Tá bom Mas tá aí, ó Não sei o sabor Mas até o final do vídeo aí eu vou provar E... Aquele... Milho maltado Aquele processo todo Aquele mostro que foi feito Tá chegando aí na fase... Semi-final aí Tá bom Então daqui a pouco a gente volta aí Tá Mexendo lá naquele mostro lá Falou Opa gente aí, ó Agora aqui eu filmei o mostro Tá vendo Tá claro ontem Aquela destilação de ontem já tava escuro Então eu parei Vou destilar esses outros 5 litros Que sobrou Aproximadamente 5, 6 litros Agora, tá Então o que que eu faço? Eu uso essa mangueirinha aqui, ó Eu faço a sucção Tento tirar por cima Pra não movimentar lá o fundo Vou botar tudo num outro balde Depois eu passo pro alambique Quando eu passar pro alambique Eu vou passar usando um coador daqueles de pano de café Que se algum resíduozinho tiver aqui De sólido Não vai pro fundo da panela Não vai pro fundo da panela Pra não queimar Pode passar o rosto Pro destilar, tá? Vou fazer o processo tudo aqui de novo Vou botar pra destilar Porque como eu tô gravando sozinho Não dá pra ficar fazendo isso E filmando ao mesmo tempo Vou botar pra destilar Vou destilar essa segunda leva E depois eu passo aqui o resultado Quando eu for cortar a cabeça Eu amostro aqui novamente Aqui Porque esse corte aí é importante Também fala um pouquinho do coração Ok? Vou continuar aqui com o processo aqui Mais pra frente eu vou cortar o vídeo E depois a gente volta Então vamos lá Mais uma vez, ó Sistema montado novamente Mostro dentro do alambique Já tá saindo aqui, ó Ó Isso aqui é cabeça, tá? Aí o copo de medida aqui Eu vou tirar 100ml Tem 5 litros De Mostro aqui Então equivale a 2% 2% Do que tá dentro do alambique, tá? Então 2% de 5 litros Eu vou tirar 100ml Tá ok? Tô tirando essa cabeça Vou tirar a cabeça Depois a partir daí Já começa já o coração Que eu vou juntar com aquele destilado De ontem, tá bom? Depois eu passo aqui Quando terminar a destilação Eu vou mostrar aqui Tudo pronto Tá? Aquele resíduo que sobrou lá No fundo daquela panela Não pode ser Não descarta não Não pode ser descartado A gente vai usar ele Pra poder Fazer um novo mostro Tá bom? Eu vou fazer um vídeo Com isso aí também Ok? Então Cabeça tá acabando aqui Eu já vou passar Pro coração A parte do coração E Acabando a destilação aqui Eu mostro o resultado Aqui desse Desse aguardante Bom Então tá aí Depois de duas destilações De Cinco litros Cada destilação Tá? Dez litros No total Rendeu isso aí Até um litro Um litro e meio Mais ou menos De De destilado Tá? De milho Aquele malte de milho Que foi feito Falta ainda Alguns processos Eu vou filtrar ele Em carvão ativado Pra ajudar Que ajuda bastante Pra diminuir A acidez Do destilado Pra também fazer um Uma limpeza legal nele Eu vou fazer um Apesar dele Tá bem Translúcido Tá vendo? Eu vou fazer Essa filtragem Depois se quiser Se envelhecer ele Num 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 carvalho Com certeza Vai virar um Whisky Aí Tá? Por enquanto Aqui é um Aguardente Aguardente de milho Tá? No próximo vídeo Aí eu vou Fazer aproveitamento Lá daquela lama Lá daquele Daquela Aquele Milho que sobrou Lá no Fermentador Eu vou Fazer uma geração Dele Vou usar ele Reutilizar ele Novamente Tá bom? Então tá aí Um vídeo Esse vídeo Aí Essa série De vídeo Foi um pouco Desencontrado Estilhei num dia Estilhei no outro Mas espero que Tenha ajudado Aí A turma Valeu Um abraço Aí Tchau 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 Tchau